Sentimento é uma palavra gostosa de se pensar a respeito, né? Eu me lembro da minha professora do ensino fundamental dizendo que sentimento é substantivo abstrato porque é uma coisa que a gente não toca. Eu tinha muita dificuldade de entender isso porque pra mim sentimento era sim uma coisa que a gente toca. Uma coisa que a gente sente no corpo, como calor, frio, dor. Eu conseguia sentir fisicamente alguma coisa acontecendo na minha barriga quando eu ficava nervoso ou as minhas mãos trêmulas e frias quando eu ficava ansioso ou o coração palpitando forte quando eu ficava apaixonado. Enfim, na época eu não sabia, mas essa discussão sobre a conceituação de sentimento já é muito antiga pra filosofia e pra psicologia. Pro Descartes, o sentimento emerge da conexão da alma e do corpo, o que na prática não quer dizer nada, né? O próprio conceito de alma já é tão elástico que tentar usá-lo como uma premissa de qualquer elaboração definitiva sobre a experiência humana é, no mínimo, ingênuo. Pra nós que estamos imersos na cultura ocidental desde sempre, uma centelha misteriosa, mágica, indetectável, parece ser uma coisa universal, mas muitas culturas não têm o conceito de alma, pelo menos não o mesmo que nós temos. É uma construção que tem uma raiz histórica rastreável, assim como o conceito de inteligência, de mente e o próprio conceito de emoção. A partir desse ponto é que a gente começa a entender que, quando o indivíduo analisa suas reações fisiológicas diante de um certo contexto e fala sobre elas, essa fala, que é o sentimento descrito, não é universal. Apesar de as reações fisiológicas serem a dor na barriga, o suor frio, as pupilas dilatadas, o coração palpitante, essas coisas são concretas e mensuráveis e aparecem em todos os seres humanos. Mas os nomes que são dados a essas reações, ou seja, ansiedade, medo, desejo, paixão, isso tudo são construções sociais. Por exemplo, é comum encontrar em algumas traduções mais tradicionais da Bíblia a palavra espírito sendo usada como sinônimo de cognição, de mente, consciência. O Salmo 51.10 está escrito Em hebraico, o que foi traduzido como coração era no original ruar. Talvez eu esteja desgraçando a pronúncia dessa palavra, peço perdão aí para os fluentes em hebraico. Mas essa palavra tem a ver com sentimento, com sensação. Tanto é que em outros trechos ela é traduzida como brisa, em referência ao sopro da vida, o lance da experiência física de sentir mesmo. Mas o que se traduziu para espírito era originalmente a palavra lev, que tem a ver com pensamento. Já em Romanos 12.2, no Novo Testamento, que diz Não se conformem com o mundo, mas se transformem pela renovação da sua mente. O texto original está em grego e a palavra que foi traduzida para mente é nos, mais aproximada do conceito moderno de mente. Nos dois versos, separados por alguns séculos de distância e escritos em línguas diferentes, o que a gente traduziu para espírito e mente quer dizer a mesma coisa, contrariando a associação que é comumente feita no ocidente entre espírito e alma com emoções e sentimentos. Mas aí tem um texto da filósofa Alison Jagger, não sei como é que pronuncia, chamado Amor e Conhecimento, a emoção na epistemologia. E ela vai dizer que o sentimento de um indivíduo está para o grupo no qual ele está inserido como uma palavra está para uma língua. A palavra não existe de maneira independente, ela faz parte de um sistema no qual desempenha uma função. Ainda que as reações não recebam os mesmos nomes e não sejam compreendidas e descritas da mesma forma por diferentes culturas, elas sempre vão encontrar pares em outros contextos que desempenham a mesma função. Ou seja, apesar de a definição das emoções ser diferente, quando a gente coloca elas para jogo numa sociedade, elas acabam desempenhando funções parecidas ou análogas que fazem aquela estrutura social funcionar. E além dessas mudanças históricas e culturais no jeito que a gente entende os sentimentos, a gente também tem outras mudanças dentro da nossa cultura. A gente tem uma clara diferença entre os gêneros na hora de lidar com sentimentos. Gerações diferentes também entendem as suas emoções de jeitos diferentes. E tem até uma questão racial também. Tem algumas emoções que são completamente negadas a pessoas de determinadas etnias. Então, se as emoções podem ser descritas de maneiras tão diferentes, em culturas e épocas diferentes, como é que a gente responde à pergunta o que é sentimento, sem ser reducionista? Essa é a pergunta que pode ter um milhão de respostas. E a gente não tem tempo pra falar de todas elas. Mas o que é bem fácil saber é o que o sentimento faz, a função dele dentro do contexto em que ele se manifesta. O que o meu choro causa na minha comunidade? Como a minha raiva é recebida pelos meus iguais? Como os meus sentimentos me conduzem por entre os grupos dos quais eu faço parte? Rotular os sentimentos talvez só sirva pra organizar os nossos estudos sobre eles. O que não deixa de ser importante. Mas, eventualmente, a gente precisa levar esses sentimentos pra um lugar ermo, onde eles não podem machucar ninguém, soltá-los e observá-los em sua selvageria. Tem um monte de sentimentos que eu não entendo de onde eles vêm, nem porque eles existem. Mas eu sei muito bem o que eles fazem comigo e com os outros. Dá pra descobrir a função deles no meu contexto. O que o meu eu pretende quando coloca eles pra jogo. Não dá pra domesticar animais selvagens. Mas dá pra fazer acordos com eles, né? Não dá pra fazer acordos com eles, né? Não dá pra ver você. Amém.